Grande Caião, grande Caio Fábio, irmão em Cristo Jesus, meu nome é Alexandre, tenho 51 anos, moro em Eldorado do Sul, grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pelo fato de... há algum tempo eu já queria fazer esse vídeo, Caio. Pelo fato de as tuas pregações, o teu ministério, o Papo de Graça. Pelo simples fato de eu ter me liberto de um grande vício, que me escravizou durante décadas. Sou muito, muito grato a isso. Hoje eu sou um cara muito, muito feliz, independente do que aconteça. Sou muito feliz. Não há palavras para mensurar essa minha felicidade. Eu gostaria, há muito tempo que eu gostaria de fazer esse vídeo, para te agradecer isso, meu irmão. Meu irmão em Cristo Jesus. E como eu não dirijo, eu não tenho CNH, eu pego muito Uber e tenho falado no teu nome. Para os Ubers eles estão. Muita gente está se convertendo ao Evangelho de Cristo, aqui na Grande Porto Alegre. E é isso aí, meu irmão. E pedir a permissão para ti, que eu fale sobre a tua pessoa, sobre o teu ministério, durante o meu caminho. Por essa vida aí. Muito obrigado. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um beijo no seu coração, meu irmão. Muito obrigado. Beijão, beijão, beijão para você, Alexandre. Não precisa de permissão minha para divulgar o que quer que você deseje. Um papo de graça, falar na minha pessoa em relação a Jesus. Jesus, fique livre, meu irmão, aonde você for. O Evangelho tem que ser anunciado e tem que ser feito com destemor. Com destemor. O não Evangelho, o outro Evangelho, o anti-Evangelho, é anunciado com uma cara de pau, com destemor. Absoluto. Aí eu vejo o pessoal do Evangelho, sim, preocupado, é muita descrição. É lindo a gente ser discreto no trato com o próximo. Mas em relação ao Evangelho, se a gente encontra uma necessidade humana, a gente tem que ter a coragem do compartilhamento. E se a gente encontra uma loucura nos sendo anunciada, a gente tem que ter a coragem de dizer, escuta, você pode me ouvir também e dizer uma palavra de sabedoria, de luz que pode dissipar a escuridade de uma pessoa num táxi, num Uber, num passar de caminho, seja como seja. Então, em qualquer lugar, é por todo mundo, anunciando o Evangelho a toda criatura. E em tempo e em fora de tempo. É com essa urgência que o Evangelho cresce. O Evangelho, sem urgência, não carrega a pulsão escatológica dele. O Evangelho tem uma pulsão escatológica. E quando a gente não o vive, nem o prega, nem o anuncia com essa pulsão escatológica, ele se transforma numa sabedoria, uma sabedoria bonita, mas sem a pulsão da vida. Ele se transforma num texto, mas sem coração. Então, não tenham medo. Eu falo aqui com Alexandre, muito para além do Alexandre, com todos. Deus, não tenham medo. Como Paulo diz, não se envergonhem do Evangelho e nem se envergonhem do seu prisioneiro, que sou eu. Não tenham vergonha. Vocês aprenderam comigo essa palavra? Podem divulgar e não tenham medo de dizer aonde é a fonte, onde se pode encontrar isso. Alguém diria, não, a fonte é a Bíblia, os quatro Evangelhos. Minha filha, meu filho, não é exatamente isso. Porque todo mundo tem Bíblia e quase ninguém tem Evangelho na mente, no coração. Tem que ter, continua a precisar de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Tadeu, de Bartolomeu, para explicar melhor. Como diz lá em Atos 8, com o tesoureiro da Etiópia, que cuidava das finanças de Candace, rainha da Etiópia à época, e que tinha vindo adorar em Jerusalém, era um homem temente a Deus, ia voltando na sua carruagem, uma viagem que iria atravessar a África inteira. Iria, eventualmente, mais adiante, pegar o Nilo e ir de barco até a Etiópia. Mas ele vinha lendo, em voz alta, o livro do profeta Isaías. E então, o que aconteceu? Filipe, que tinha sido enviado pelo Espírito Santo, sem saber por quê, que recebeu uma ordem, sai de Jerusalém e vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E não se deu nenhuma explicação, ele se levantou e foi. E quando ele chegou e ele viu passar aquela carruagem, o anjo do Senhor lhe disse, corre atrás daquela carruagem. Olha que cena mais louca, maravilhosa, divina. Aí, Filipe, sem saber por quê, corre atrás da carruagem. E quando vai chegando perto, ouve o homem ler o profeta Isaías, no capítulo 53. Então, ele correndo. Eram cavalos que iam puxando a carruagem. Tinha uma determinada velocidade. Ele correndo. Esfolegante pergunta ao homem, compreendes o que vens lendo? Aí, o homem responde, como eu posso compreender se não houver quem me explique? E convidou Filipe para subir na carruagem, parando. E Filipe subiu e anunciou-lhe a Jesus a partir de Isaías 53, até a cruz, até a ressurreição, até o testemunho deles sobre Jesus. Isso não deixou de ser necessário. Não basta dar uma Bíblia para o cara. Ele vai ficar confuso, sem saber o que é. Tem que ter quem explique o Evangelho, o que o Evangelho é, o que ele significa. depois ele vai sobreviver à Bíblia. Depois ele vai poder ler a Bíblia sem criar um Deus frankistém. Na cabeça dele, o esquizofrênico, que diz uma coisa no Velho Testamento e um monte de outras no Novo, que não combinam entre si. tem que ter aí alguém, um Filipe, um Paulo, porque tem milhões de gente dizendo como é que eu posso compreender a Bíblia se não houver quem me explique. Porque está difícil entender. Tem um lado dos crentes que vivem só do Velho Testamento, anunciando a lei de Moisés, e dizem tudo sobre a lei de Moisés em nome de Jesus. é um estelionato que não tem tamanho. Jesus é aquele que citava Moisés e dizia eu, porém, vos digo que não é assim, dizia outra coisa. Paulo, em segundo aos Coríntios 3, olha, o ministério de Moisés foi o ministério da morte, morreu, passou. O ministério que temos em Cristo é o ministério da vida, é outro. Por isso não adianta dar Bíblia. Tem que haver quem explique. Tem que haver quem corra, chegue ao lado, sente, explique. Tem que haver alguém para que o indivíduo diga agora eu creio. Aqui tem água. Posso ser batizado? E eles pararam, desceram num riacho de um palmo d'água e Filipe batizou o Eunuco naquele ribeiro que corre até o dia de hoje lá. E ele seguiu para a Etiópia. E mais do que isso, sabendo agora o que era o evangelho, ele foi para a Etiópia, evangelizou. Foi um dos evangelizadores daquele país. A história do evangelho na Etiópia começa com esse Etíope, tesoureiro das finanças da rainha da Etiópia. Então, como posso eu compreender? Eu ouço isso todo dia, de gente que tem Bíblia, que frequenta igreja, que assiste a esses programas de pregação por aí que são programas de anti-evangelho na maioria das vezes. Poucas vezes é evangelho mesmo, libertador. Na maioria das vezes é pregação de lei, de moral, de comportamentalismos, tudo isso em nome de Jesus, com a unção de Moisés em nome de Jesus. Fuja disso. venha para o evangelho de carreirinha aqui no meu YouTube, deixe tocando na sua casa para você se encher do evangelho ou entre no meu podcast e ouça o evangelho de carreirinha no podcast. Deixe o evangelho lavar a sua cabeça, você vai entender, me assista todo dia aqui, você vai compreender e sua vida vai ser transformada pelo evangelho. Alexandre, olha aqui, ontem eu vi aqui na... aqui, nas mídias sociais, um pastor que eu já esqueci o nome, tem um nome meio alemão, falando sobre mim, o pastor Caio Flávio, quando eu nasci, ele já era o pastor Caio Flávio pregando o evangelho para todo o país, para toda uma geração. Ele é um homem que conhece o evangelho, já é um homem idoso, a cabeça dele já está branca e ele continua pregando o evangelho. Só tem um problema, é que nos últimos tempos ele decidiu pregar o evangelho de um modo que escandaliza muito os crentes, os crentes antigos na fé. Esse é o problema, ele está escandalizando os crentes antigos na fé. É bem verdade que o pessoal jovem vai, gosta, adora, os de fora, os que não querem nada com religião adoram, mas ele está escandalizando os crentes antigos na fé. Eu ouvi aquilo, vi que o rapaz era puro, bem intencionado, não estava querendo falar mal de mim, estava só narrando a limitação dele, mas de um outro lado eu fiquei feliz, porque é verdade, os antigos ficam com saudade do Caio, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, eu estou avisando, avisei anos que eu não aguentaria viver naquela média ponderada como eu não suportei. Havia um evangelho, eu dizia de vez em quando para os íntimos, eu tenho um evangelho que ainda é incomunicável. Eu tenho alguns filhos na fé que me ouviram dizer isso, por exemplo, o Antônio Carlos Costa, que é meu filho na fé, querido e amado, sempre será. Estava comigo e com o Robin Glass, com a minha ex-esposa, a Alda, na minha casa em Boca Raton, depois nós saímos para comer umas costelas no Denis e depois do almoço a conversa sobre o evangelho, eu larguei essa. eu falei, olha, tem coisas do evangelho que eu nunca preguei, que eu nunca pude pregar. É um evangelho que na minha boca continua incomunicável e eu nunca vou esquecer porque tanto o Robin quanto ele disseram, mas o que você não pregou? Eu falei, eu não preguei ainda aquilo que a gente conversa com naturalidade, porque escandalizaria todos os donos de igreja e os líderes denominacionais iam descer o pau, mas eu não sei quanto tempo eu aguento ficar sem pregar esse evangelho incomunicável. Agora, eu tenho paz no coração de que nos últimos 22 anos eu venho pregando todo o conselho de Deus. Não tem nada varrido para debaixo do tapete, nada. Não tem nada falado com empéboles, com metáforas, com parábolas, para que alguns mais entendidos compreendam, não. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é claro, é simples e não tem nada escondido, é para todo mundo e não tem retorno, vocês entenderam? É só daqui para frente. E eu já estou pensando em fazer um outro programa que, eventualmente, será para tratar ainda mais de temas que continuam não sendo devidamente tratados, porque este ambiente aqui ainda não é o ambiente. eu sou um evangelista, tudo que eu faço é pensando em ganhar pessoas para o evangelho, para Cristo, para a fé. Eu não sou um indivíduo que arregimenta pessoas para frequentarem cultos, igrejas e congregações, exceto as boas, aquelas que, em sendo visitadas, edificam e não escandalizam a fé. no entanto, eu continuo evangelizando milhões de pessoas que vão se convertendo de verdade ao evangelho de Jesus. Quem quiser ir para o caminho da graça, vai, quem quiser ir para um grupo menor, vai, quem quiser procurar uma igreja calma, vai, tem toda a minha bênção, desde que na igreja calma não desevangelizem o indivíduo. Esse é o meu espírito, a minha vontade é chamar o mundo inteiro para Cristo. Só não percebe isso quem está cheio de má vontade, mas todo espírito bom, todo ser humano de boa vontade compreende isso e dá glória a Deus. Um beijo, Alexandre. Música Música